Após os parentes dizerem que Raquel agrediu a mãe, Elisângela se manifesta por meio de nota. É preciso afirmar. Elisângela se manifestou por meio de nota oficial nas redes sociais após polêmica. Após a participação de Raquel Brito no reality show A Fazenda 16, gerar conflitos familiares, a mãe da POA, Elisângela Brito, decidiu se manifestar publicamente em defesa da filha. A situação se intensificou depois que Raquel fez declarações polêmicas sobre sua família, o que gerou uma resposta negativa de tias e outras parentes. A assessoria de Elisângela foi acionada para esclarecer a situação e pedir paciência até que Raquel tenha a chance de explicar suas falas. O conflito começou quando Raquel mencionou, durante o programa, que sua família era composta por pessoas invejosas e que ela não era convidada para eventos familiares. Elisângela nega agressões. A declaração foi mal recebida por alguns membros da família, que reagiram nas redes sociais. Acusando Raquel de criar uma imagem falsa. Entre as críticas, a tia dela, Beth Brito, afirmou que Raquel estava manipulando o público para esconder seu comportamento agressivo. Inclusive alegando que a POA já havia agredido a própria mãe. Elisângela Brito negou as acusações de agressão física. Afirmando que Raquel nunca agrediu, como havia sido sugerido. Ela aproveitou para destacar que, apesar das recentes controvérsias, deseja resolver os problemas de maneira privada e pacífica, longe das câmeras e da exposição nas redes sociais. Manifestação da mãe de Raquel. A mãe da POA reafirmou seu compromisso com o diálogo e a paz entre os membros da família. Expressando a vontade de buscar uma solução que seja benéfica para todos. Diante das acusações, É preciso afirmar à imprensa e ao público que Raquel Brito nunca praticou qualquer ato de agressão física contra a mãe. Elisângela Brito. Diz a nota publicada nas redes sociais de Elisângela. O bafafá maior tem sido a reflexão de Bárbara Borges.